Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim Ora dando fora, ora bola Um irresponsável pobre de mim Se os pés bragaram ou não Meu amor, eu te juro, eu te juro Que não quero deixá-lo na mão Em mim, sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Meu amor, não vai haver tristeza Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois as luzes todas acesas Paraísos artificiais Se você saísse à princesa Eu viajaria muito, mas muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu te juro, eu te juro Que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Eu te juro Bom, eu te juro, eu te juro Eu te juro e te juro Eu te juro Tchau, tchau.